Vamos modelar neste vídeo a peça 8. Começando pelo cilindro de 36 de diâmetro e 10 de altura. Operação cilindro. Vamos me referenciar aqui. De frente. Enter e raio 18. Por 10. Na frente temos uma saliência excêntrica. Diâmetro 12 por 25 de comprimento. Operação saliência. Diâmetro 12. A excêntricidade é de 8 milímetros. Ao identificar o sólido, eu vou selecionar o sólido com o snap no centro. Isto apenas coloco a origem do sino de coordenadas no centro. Coloco para baixo, teclo ENTER e digito 8 e confirmo. No outro lado, a saliência é centrada. E tem comprimento de 45, mesmo diâmetro. E premiar também com o mesmo sapo, mas não me referenciar o mesmo tapo. E aí, eu vou segurar o mesmo preço. Vamos fazer um teste. Vamos ver. Vamos ver. Vamos perceber o mesmo swoje 주세요. da extremidade. Medida qualquer valor maior que 6. Medida 6. Enter para travar e confirmar na outra linha. Qualquer medida, vou colocar 8, por exemplo, qualquer medida também, Enter até o final e mais 8, mais 8 acrescido aqui no AcuDraw, para baixo Enter, pego o ponto final e finalizo. Agora é só mover. E operação recorte, para recortar. Eu coloco ambos os lados e todas as faces. Clico no sólido, clico no acortador e confirmo. Aguarde o próximo vídeo. Falta poucas peças para terminarmos a bomba. Tchau. 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 Tchau.